Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! O que é isso que a mamãe comprou? Olha! É da Frozen! Aqui é a Rainha Elsa E olha! A Princesa Anna! Como ela é linda! Sofia! O que você tá fazendo aí? Ai, Clarinha! Quer me matar de susto? Calma! Você tá assustada por quê? Hum! Aí deve tá aprendendo alguma coisa, né? Só tô vendo aqui o que a mamãe comprou! E o que é isso? É da Frozen! Que demais! Tira o olho que eu vi primeiro! Para, Sofia! Eu vi também! Não, 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 não! Eu vi primeiro! Então é meu! Esse pote grandão é meu! É o esconderijo perfeito para esconder os machinelos da Bia! Olha! Você quer esconder os machinelos da Bia aí? Vou dizer a ela? Não, não! Não diga não! É nosso! Eu divido com você! O que vocês estão cochichando aí? Nada! Nada não! Sei! E o que é isso aí? A gente não sabe! Foi a mamãe que comprou! Olha! Que lindo! É da Frozen! Eu amo a Rainha Elsa! Tá! Mas nem pensa em chegar perto porque é meu! Ei! É meu também! É! É nosso! Calma! Eu nem queria mesmo! Já vi que gostaram da surpresa! O que é isso, mamãe? Fala! Fala! Isso daí é um esconderijo de machinelos, né mamãe? E você quer esconder machinelos de quem, dona Sofia? Ué! De você! Você não vai pegar meus machinelos ou a pulmilana? Calma, meninas! Não precisam brigar! Isso daí é um troninho que eu comprei pra Sofia! O que é um troninho, mamãe? Quando a Sofia não estiver de fraldas e quiser fazer cocôzinho, ela faz aqui! Ah! É isso! Não gostei! Eu pensei que fosse comida! Ai Sofia! Que gulosa! Você só faz comida! Sofia! Depois do seu último vídeo que você fez cocô colorido no chão e causou toda aquela bagunça, achei necessário comprar um troninho pra você, porque assim não tem mais sujeira! É mesmo, mamãe! Abre pra gente ver! Abre! Vamos abrir agora mesmo! Eu comprei da Frozen, porque é o filme que você mais gosta, Sofia! Eu gosto muito da Ana! Vamos abrir, Sofia! Vamos abrir agora! Olha só que troninho mais fofo, Sofia É rosa com lilás E olha só a tampinha, filha Aqui tem a rainha Elze e a princesa Ana patinando no gelo Não é demais? Agora você só precisa aprender a usar, Sofia Que demais, mamãe! Eu adorei! E vocês, amiguinhos de casa, gostaram de ver o meu troninho? Agora eu só preciso aprender a usar Será que eu consigo? E se vocês querem que eu volte com mais historinhas legais Deixe seu joinha e se inscreva no canal Tchau! 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 Tchau!